Beleza, eu sou o Anderson, mais conhecido como Augustinho e hoje eu vim trazer o projeto para vocês. Andava de fixo, antigamente, primeiro carro, Passat prata blindado, montei na Castor. Vendi o segundo, um Passat Variant, Castor também. Agora estamos com o projeto da RS4 aí, Castor também e suspensão ar. Então esse carro aqui, antes de eu comprar, mandei importar os para-choques RS4, para-choque dianteiro, traseiro. Aí comprei as rodas, comprei a suspensão com o vendedor Kaique, antes de eu ter o carro. Aí quando o carro chegou, a gente viu que era o carro certo, né? Aí eu acabei fazendo esse projeto aí, colocando a Zaro 20 aí, Vitória. E aí eu montei uma RS4 em cima de uma A4 Avanti, né? Aí fiz remap, animato car, bobina, escapamento, turbina e assim vai aí. Comprei o Super Black, montado e testado, montei aí e tá aí até hoje, sem problema nenhum, graças a Deus. Lá na minha casa eu tinha um problema de guardar o carro na garagem, porque é alto, né? E queira ou não, suspensão ar, você sobe, né? E aí você acaba não danificando o assoalho do carro, essas coisas. Andando no dia a dia, no conforto, né? Lombada, buraco, essas coisas, né? E eu criticava muito. Criticava que tenha rivalidade fixa e suspensão a ar, mas, meu, isso daí é meme, né? Agora já era, isso daí já acabou. Tamo num ano de paz aí, então tem que ter a suspensão a ar, que eu tenho família que tá até a cadeirinha de bebê ali, da minha filha. E vou pra onde ir e falar hoje pra mim, pro Paraguai, Argentina, tamo aí. Bora pegar a estrada. Inclusive eu tenho uns planos, né? De um dia montar uma A7, suspensão a ar também, né? Mas lá vamos ter que colocar um arinho um pouquinho maior, né? E eu mexo na minha garagem em casa lá, sou meio Zé Frizinho, como diz, né? Tem um carrinho de arrancada lá, garagem 171. E agradeço o pessoal da Castor aí, que sempre tá me ajudando. E é isso, um abraço do Agostinho 171. E é isso, um abraço do Agostinho 171.